E o IBGE também divulgou hoje os números do desemprego no Brasil nos meses de julho, agosto e setembro. A taxa ficou em 6,8% segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Os dados mostram ainda um aumento do número de empregados com carteira assinada e de pessoas que trabalham por conta própria. No terceiro trimestre do ano, a taxa de desocupação foi de 6,8%. Índice menor que o registrado no mesmo período do ano passado. Um dos destaques é que, pela primeira vez, a taxa de desemprego da região norte se igualou à do sudeste, ficando em 6,9%. A pesquisa constata ainda um aumento de empregados com carteira assinada. Também cresceu a formalização dos trabalhadores domésticos. A pesquisa do IBGE trouxe informações sobre as pessoas que têm o seu próprio negócio. No Brasil, atualmente, 23 de cada 100 ocupados trabalham por conta própria. A pesquisa completa está no site do IBGE.